Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, estamos aqui para conferir a chegada em acesso antecipado para mobile do game CR7 A versão de um jogo bem interessante para PC, que mistura aí multiplayer com a pegada meio faroeste Um jogo realmente bem interessante, com personagens com poderes especiais Diferente um pouquinho do que nós temos aí, a gente vai estar conferindo juntos a partir de agora aqui A versão do game para mobile, lembrando que o jogo ainda não está em português, não tem legendas ou nada desse tipo Deixa eu entrar aqui nas opções do jogo, os gráficos já estão legal, a taxa de FPS está em 30, vou jogar para 60, mas não tem, deixa eu ver 60 FPS, e na parte de som ali só tem volume, essas coisas, mas não tem nada relacionado à linguagem Então o jogo está em inglês, vamos diretamente para estar conhecendo o jogo, que é o mais interessante E o mais importante para a gente ver como é que está de fato o jogo O jogo parece ser bem interessante, o multiplayer é uma pegada um pouco diferente Lembrando que eu não entrei ainda no jogo e também mal vi algumas gameplays para PC Então eu não conheço tanto o jogo assim É um jogo de relativo sucesso, algumas pessoas conhecem a versão de PC do jogo E parece ser uma pegada bem interessante, realmente os gráficos parecem ser bacana Os poderes dos personagens, então realmente parece ser bem legal Já começamos aqui, já percebe-se que o gráfico está simplesmente assim Simplesmente maravilhoso Deixa eu entrar aqui, vamos ver se a gente pega algum loot, alguma coisa que a gente não pode entrar Por enquanto eu só com uma faquinha Tá, isso é muito pouco Ó, mapão aberto, grandão, velho Olha de construções que tem aqui, mano E é um mapa em terceira pessoa Diferente, né Que a gente, pelo que eu estou vendo, a gente não tem toda a visão Do personagem, né, inteiro A gente tem apenas ali Como os jogos, né, Resident Evil Que pega tipo a altura dos ombros Mas no caso aqui Ele não fica certamente na altura dos ombros, né Ela pega metade do personagem Mas afasta um pouquinho a câmera Só que a gente só tem da cintura pra cima Ah, opa, já pegamos ali nossa primeira Não é nem arma, mano, é um sinalizador As construções aqui Tem bastante coisas, né, cara São bem feitas por dentro pra caramba Eu não posso, né, avaliar exatamente Como que tá em relação A versão de PC Como eu falei pra vocês Porém, propriedade tenho Pra falar muito Porque eu não cheguei a conhecer muito A versão de PC, tá Então eu não vou refletir muito Ou comparar muito Né, em relação A versão de PC Mas sim falar do jogo Em si Graficamente eu já curti A movimentação também é bem bacana Pra ver como é que a gente faz ali Pra dominar os poderes Aqui é o mapa, ó É um Battle Royalezinho Ali, ó, ela subir e tudo, mano Então vamos pra... Pra uma localização que a gente marcou Ó, vamos atravessar essa pontezinha aqui, ó Cara, o mapa é bem gigantesco Tem várias construções, ó Isso é bem da hora Vamos ali, ó A gente aperta o botão ali Lá, corre Como vocês perceberam nos comandos aqui Ó, tem um temporizador ali Aqui, ó Ô, mano, é uma câmera lenta Olha isso, moleque Caraca, isso aqui eu não sabia não, hein Vamos lá Camerazinha lenta Eu pulo A mira aproximada Beleza Então, vamos lá Vamos conhecer mais do jogo Aqui é o reload Carregamento Ó, as construções ali Legal, mano Bem destruído Algumas casas ali Ó, pegamos alguma... Ó, caraca Parece até um negócio de soro, mano Será que é isso que vai recuperando o HP Gradativamente? Eu vi um jogo já Que tinha essa parada Servia pra ele Ir recuperando o HP dele gradativamente, né Ó, mano, tem outra casa ali Já tem um player lá, mano Ó Caraca, minha arma é de um tiro só Ele tá fugindo, ó Ih, mano Deixa eu pular quem me viu, hein Cadê a mira? Tomou A mira é boa, assim Apesar de não ter uma luneta bem próxima Ó Já derrubei, moleque Caraca, é bem legal a gameplay do jogo, mano Vamos dar uma... Ó, canivete Pegamos mais recursos de cura Bastante coisa, mano Tá Vambora Dar uma outra andada aqui pelo mapa O jogo até que tá leve também, tá, galera Lembrando que o jogo não tá pesadão Eu baixei o jogo aqui Tá pesando um pouco mais Acho que Um giga, se eu não me engano Então não tá Muito pesado, tá Cadê o botão de guia? Já tô sem munição Não tem nem como carregar O molotov tá ali embaixo Ó A pistola até dá Tá vermelha Ih, mano, ó Calma aí Antes de ele seguir essa ruazinha aqui Vou tá dando uma explorada um pouco maior aqui Por quê, mano, ó Já tem um cara do outro lado ali, ó Porque eu tô sem munição E eu percebi isso, né, mano A gente tá com pouca munição, eu acho Ou tá cheia, né O maluco tá mandando bala de lá Ela tá do outro lado do rio, mano Cadê ele? Tá, eu queria pegar mais armas, mano Por enquanto Fazendo um lootzinho maneiro aqui Pegando algumas coisinhas Bom Lembrando até porque É o início de jogo aqui pra mim, né Então eu devo estar encontrando Bastante bots também aqui Tá Mas, cara O que me impressionou no jogo já de cara São os gráficos, tá Essa pegada da câmera lenta ali Do jogo também Tá bacana E olha que a gente não tá com o servidor local Aqui pra gente Pro nosso país, tá, galera E mais uma vez também Desculpe o barulho Que som de criança Como já expliquei em vários vídeos aqui Ele mora em frente a uma creche Então por mais que a gente tenha Um local pra gravar Tenha todo um local É difícil evitar Que todo barulho chegue, tá Ó, vamos ali, galera Aqui, ó Caraca, mano Não tem uma outra arma pra mim, não, velho Tô achando só isso estranho, mano A casa Tem bem São bem construídas Tem bastante coisa Mas tem pouco Lute de arma, mano Peguei essa minha arma aqui só E não apareceu mais nenhuma Junto com a pistola ali Ah, agora eu tô com essa daqui Opa, essa mira aqui Essa já tem uma mira melhor, hein Mano, o que que Eu pensei que era alguém, mano Ih, mano Deixa eu sair daqui, hein Vamos lá Vamos entrar por aquele outro portão ali agora Isso, pra gente poder fazer o negócio direitinho Explorar direitinho Conhecer o jogo A ideia aqui é conhecer o game, tá Ó O que que mais tem aqui pra gente pegar Acho que a gente tá cheio desses itens aqui O mapa do jogo é bem grandão, mano E assim O gráfico do jogo também, mano Eu vou te falar não, mano Tá Tomou, moleque Tomou bonito Foi um só, mano Só que eu tô sem munição, velho Pegar tudo que a gente puder aqui E vamos novamente pra onde a gente tem que ir, né Eu marquei lá o localizadorzinho amarelo A gente tá pertinho dele aqui já, mano Eu me esqueci de usar ainda o botãozinho de câmera lenta, né Cara, tá bonito, velho É um mapa que mistura É como se fosse um tempo mais antigo, né, cara Uma parada mais antiga Ali, 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 mano Aqui, 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 aqui Droga Tô sem munição, mano Na pistola, moleque Na pistola, moleque Não morreu, não O temporizador Tô sem munição Vou morrer Tô sem nada, mano Cadê ele? Mano, é melhor dar um fora daqui, né Por enquanto É o melhor a fazer Eu não tenho nada Caraca, são um monte de casa, mano Mas nenhuma tem nada pra mim Eita Que negócio agora ficou complicado, hein, mano Tô tomando bala E tô sem munição Ah, maluco Tem muito Tem muitos caras ali, velho Lembrando que eu tô no modo solo, mano Tô no modo solo E agora a chapa esquentou E agora a chapa esquentou O que é isso? Não tem nada, moleque Meu HP tá Ah, aqui a chapa Deu o poderzinho dela Ah, essa aqui recupera HP Ah, mano Ela tem um poder de cura Por isso que ela tem aquele negocinho ali Como se fosse um negocinho de soro Legal, moleque Tá, só que eu tô indo pra fora da parada aqui Tô dentro por enquanto, né, mano Ah, deixa eu passar pra esse lado de cá agora, né Na verdade aqui é como se fosse um Battle Royale, né, mano Só que ela não cai de avião, de nada Será que tem alguma coisinha pra mim no caixotinho, mano? Não tem nada Opa, peguei uma pistolinha, né, vai Melhor do que nada Carreguei Vamos lá com a nossa pistolinha Vamos naquela casa ali, mas, mano Eu tô bem Cara, eu tô bem próximo da área de fechamento do mapa, mano Mas é o único lugar que eu poderia vir pra tentar pegar Recursos, ó Armas Pronto, agora É um arco e flecha, moleque Isso aqui, hein Tá, mas deixa eu sair daqui, mano Agora eu preciso sair Deixa eu explorar o máximo que eu puder aqui Mano, eu não tô nem ligado na taxa de FPS, tá Mas eu acho que ela tá instável Ela caiu em alguns momentos Quando eu tentei fugir mais rápido Ela baixou bastante Tá, mas fora isso Mano, eu vou assim mesmo Se der ruim, deu Tenho que ir pra lá Pra área vai fechar Assim, não tem tantos recursos como imaginava, tá Vamos lá Vamos indo lá pro lugar, lá Eu não sei nem quantos tem ali Tem 19 ainda, mano Agora já tá mais no meio do mapa, né Aquelas fogueirinhas ali, mano Será que são o quê? Olha que legal isso, mano A gente com a arma maior A gente corre menos, cara Ó, eu troquei pra pistola Olha como ela tá correndo Eu troco pra essa outra arma grande aqui, ó Ela já não corre com a mesma Ó Caraca, mano Bem realista isso aqui, hein Tem um cara lá embaixo, mano Mano, aí busca, hein Nossa, moleque Tomei aqui, hein Tomei Bonito E meu capeta tá acabando Joga ali o sanguinho, mulher Vendendo uma granada Cadê o cu? A cura Acabou Ih, mano Tá enchendo de novo o HP Ela se autocura então, né Tenta pegar os caras aí Cadê esse? Ó, ó Isso aqui não faz nada, mano É eu ou eu tô? Boca pra pistola, moleque Vai dar ruim, mano Tô sem arma É, mano O negócio aqui não tá bom, não Vamos ver até quando a gente consegue fugir Cara, muito poucos recursos de equipamentos, tá, mano É muito escasso Muito escasso os equipamentos As munições É muito pouco, mano Esse arco meu aqui Eu não sei se eu tenho que segurar Pra ele ter uma precisão maior, mano Deixa eu ver Vai na faca, moleque Deixa eu te pegar na faca, hein Vai passar aqui, ó Deixa ele ir pra lá Encontro o cara Não encontro nada Ainda bem que eu já passei por aqui, né Mas, mano É incrível, cara Como tem muito poucos recursos dentro do jogo, mano Tipo Em matéria de armamento Equipamentos Tem muito pouca coisa A munição acaba muito pouco Vamos Vamos multiplayer, cara É pra ter mais, né Mas tá valendo Vamos lá Por enquanto estamos vivos, né Ó Tá dando pra mostrar legal o jogo pra vocês Mostrar todo o ambiente Mostrar Ó, tipo Caraca, mano Toda É A localização do jogo aqui Agora, mano O negócio tá ficando tenso aqui Pra cá, mano Não adianta Não tem mais nada Só que se eu for pra lá Vou tá indo pra uma outra área, mano Ali em cima tem mais um lugarzinho ali Quem sabe a gente não consegue pegar algum loot ali E acabou ficando o que, cara? Não tenho nada, mano Só tô mesmo ali cá Com a minha Minha faca Não tem mais nada Acho que eu já passei nesse curralzinho aqui Também não tinha nada Passar nessa trincheira aqui, mano Tem uma trincheira maneira, mano Deixa eu ir por ela, mano Que o negócio ali Ó, o maluco tá bem ali Ó Aí se eu conseguir se pegar ele por trás Aqui no talento, mano Ó Mas tem dois Vamos lá Vamos chegar aqui Ih, mano Tenta pegar ali Vai lá Vai Ah, tia Peguei, peguei, peguei Meu recurso Peguei Agora vamos sair fora Ih Tá Não peguei muita coisa, não Agora ferrou, mano Na mão Agora vai dar ruim Tem um coquetel ali, ó Toma 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 na mão Na mão Na mão Papai mata na mão, filho O que é essa de arma? Arma pra quê? Já Já recuperei meu HP Já peguei uma pistolinha ali Deixa eu trocar de arma aqui, ó Deixa eu ver Essa Essa tá boa Vambora 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 que é na mão Ih, droga Eu até esqueci de apertar o temporizador, mano Agora a gente tá com arma, moleque Agora a gente tá com arma A gente não vai correr, não, hein Ali, 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 ali Foi Já foi mais um, papai Pente, granada Eita Que eu nem quero, hein Tá, agora a gente tá ali no miolo da bagaça Opa, eu vi Ih, mano O que é aquilo ali, mano? Bichinho voando Eu pensei que era alguém, mano Tá, mano Vamos ficar por aqui Que o bagulho agora tá por aqui, hein Trancos e barrancos Chegamos até aqui Não tem como Aqui a gente pode Não Droga A Nili, mano A gente tá longe Ele vai passar aqui, ó Ele vai vir aqui, mano Abaixa Ele vai vir aqui, mano Ó, ó Já tomou, papai Já tomou, hein, mano Papai ainda venceu a partida, moleque Partida que tava, pra mim, quase perdida Sem munição Reviravolta no final Morte Com faca Cara, curti bastante o jogo já na minha primeira partida Mesmo que tenham bastante bots ainda ali Foi uma partida já tensa O jogo mostrou Se é bastante Como eu posso dizer Deixa a galera realmente bem sem munição ali Bem com escassez dos recursos Mas, galera Graficamente bem legal Habilidades do personagem Muito interessantes Em relacionado ao jogo A gameplay em si Ela é bem solta É bem legal Sistema de mira Sensibilidade E olha que eu nem configurei Tá muito interessante Tá muito bem regulada, tá Nós temos aqui vários tipos de coisas ainda Pra tá conhecendo no jogo Temos heróis, ó Que vão estar disponíveis no jogo Tá vendo? Os heróis que a gente pode estar escolhendo E muito possivelmente vão estar sendo liberados depois Lembrando que ainda é um acesso antecipado Temos aqui volta pro jogo, tá vendo? Vários heróis que a gente pode estar escolhendo Temos estilos de herói Tá vendo? Como aquele ali, ó A gente pode estar personalizando Tipo, na verdade, não personalizando É característico, né? Como é um jogo Meio estilo faroeste Tem uma pegada meio faroeste Tem meio que Personagens ali voltados Pra essa ambientação aí, né, cara? Temos máscara personalizada Dá pra personalizar o personagem De uma maneira bem legal Também Temos aqui já o Battle Pass, mano Então o jogo já tá com o passe de batalha ali Já Pra mostrar pra vocês ali E aqui são os modos Nós temos o modo solo Ali pra praticar E o squad que ainda tá fechado, tá? Então a gente deva liberar Por enquanto é só mesmo o modo solo Curtir bastante a gameplay do jogo Tá super leve Super fluida Muito divertida E é lógico, com a pegada bem diferente Do que a gente venha conhecendo no mobile Pra você que busca um multiplayer Principalmente aí diferente Pra tá dando um ar novo aí Esse jogo é bem interessante Me diverti bastante É lógico, com a gameplay inicial Mostrando o jogo a vocês Conhecendo o jogo Com os gráficos no máximo Uma gameplay bem interessante Tá aí pra vocês a versão De CR7 mobile Chegando cada vez mais E em breve Provavelmente não deva demorar Pra ter o seu lançamento global Mas tá bem interessante Mesmo ainda não tendo um servidor local O jogo tá com um ping Razoavelmente bom Dentro do possível Algumas pequenas quedas de FPS Os gráficos lindos Eu curti bastante E tá aí pra vocês O acesso antecipado De CR7 mobile Cada vez mais pronto Chegando O jogo super divertido Com personagens Com poderes diferentes Equipamentos A ambientação totalmente diferente E que vale a pena estar conferindo Beleza? Vou estar encerrando por aqui Obrigado Fiquem com Deus Fui galera